Vou tentar não acertar agora que os caras vão brigando com a Spriglin Porque a Spriglin pra mim é um hospital que se revoltou e tá fora de controle Olha o cara aí, ele vai me dar uma missão Esse cara aí que dá uma missão pra mim O que você quer é que você... quem é você que quer é que você... Eu fui pedir pra te encontrar o mais rápido possível Se você perguntar, esse problema parece urgente Se é melhor você ir na Banner de Mary White Way e falar com o Lurius Lore Eu vou mencionar alguma coisa sobre o problema com o Dragão E a promessa de uma recompensa generosa Parece tentador, se você não deixar ele esperando É melhor não manter ele esperando Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar e vou desabilitar e ativar de novo a Dragão do São Entre, alimente o fogo, sente-se e espante o frio É esse cara aqui Boa tarde senhor Ah, você conseguiu! Eu estava começando a pensar que você nunca iria aparecer Recebi sua mensagem, parece que você está tendo alguns problemas com o Dragão De verdade, eu sou Eu disse que você pode ser a pessoa que se fala quando se trata com essas coisas O problema é muito simples, acho que Um dragão já está atacando os equipamentos de trade em toda a luta Talvez você já viu as carregas que estão na rua durante a sua viação Contingentes de soldados já foram enviados Obviamente, sem sucesso E nós precisamos de uma solução antes que esse problema saiba Que tipo de plano você tem em mente? Ah, mas onde são as minhas maneiras? Permitam-me de me apresentar-me Meu nome é Lorius Lior e eu estou com a empresa do Espírito do Espírito do Espírito Ahn... Que tipo de plano você tem em mente? Por que contratar mercenários? Por que contratar mercenários? Isso não é um dragão ordinário que nós estamos lidando com Isso provou ser muito calculado em seu ataque Especialmente, targeting nossos equipamentos de trade Para lentamente matar Skyrim de dentro Cada batalha que nossos soldados tiveram com isso Nós foram causados em uma desvantagem Isso pode ter um motivo que ainda não entendemos Mas eu não quero risco Deixar mais soldados imperial no invadir A equipe que eu tenho assentado Estou procurando o dragão De sua última vista conhecida perto de Valkyrie Por agora, eles deveriam saber onde está indo E se fizesse Nós poderíamos mesmo poderá-lo por surpresa esta vez Isso é onde você vai entrar Ok, quem são esses mercenários? Tem o Athir, um guerreiro de Redguard De Hamathal Ele era Alakir até que ele tomou um mercenário Danelith, um arco de Bosma E o que eu vejo mais habilidade Ela foi recentemente encarcerada em solitude Por... Pétida Um crime contra a fama, do que eu ouço Onde posso encontrá-los? Onde posso encontrá-los? Então, ele deveria saber agora Onde o dragão está roostando Onde o dragão está roostando Se fizesse Se fizesse Nós poderíamos encontrar o dragão Por surpresa E dar um fim Para o problema que está causando Eu desejo-vos o melhor O dragão-born Eu vou esperar aqui Para o seu retorno Queres uma bebida? Agora, por favor Sem mais perguntas Puxa, eu nem falei com você, minha tia Sai fora Não estou Um tornado, você viu? Ah, é ruim Eu estou Olha Oi Parece que... Tem uma armadilha de urso segurando a perna da criatura Queria ele Vocês vão deixar um animal digital que não existe morrer? Vocês vão? Vou salvar ele O bem fechão, meu nobre! Tá ingrato, filho da puta E aí, galera Vocês são os mercenários? Então... Você é o que o Lureus nos pediu para esperar Você é aquele... Dragão-born Que as pessoas estão falando Sou eu Se o Lureus te confia Então eu acho que não temos uma escolha Eu sou Athyr Essa é a nossa pequena raga-tag Grupa, reuniado pela Coimbra Eu gostaria que nós podíamos ter metido Mais de circunstâncias Mas eu tenho certeza que Estamos um pouco short no tempo Bom que você chegou quando você fez Nós estamos seguindo recentemente Vejando as notícias do dragão Em Falkreath Holt Ele não atingiu Falkreath direitinho Mas sua presença é um emprego Comprimento de transporte Na região Parece que eles já ouviram Que esse dragão Para ele Por quê? Eu não sei para certeza O Lureus O Lureus me disse Que você pode saber onde ele está O último que eu falei Diz que o dragão Estava voltando ao mesmo lugar Na região No sul de Falkreath Nos últimos dias O Lureus O Ascento Anciente É provavelmente onde está O Lureus Mas quem sabe por quanto tempo Eu sugiro que Nós irmos lá imediatamente Talvez Podemos ser capazes de encontrar isso por surpresa Com você em nosso lado Talvez teremos uma chance De tirar isso Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá O Lureus está falando comigo Aqui atrás Que ele sabe Que eu salvei Eu estava ouvindo um lobo aqui Enfim Deixa eu seguir a galera ali Vamos lá Mataram o dragão Que está incomodando todo mundo Acho que você está perdido hein amigo Quem é você? É Aventura aí É Sim Finalmente Um novo subjeto Que assustar um Do nada Sem magia Otário Assim como eu Sem magia Sem magia Sem magia Sem magia Se você gostou Você gostou? Eu sei que eu Deve ser Fale Acorda aí A ordem para executar O meu nome? Cara, eles queriam me executar por que mano? Sou inimigo dos Talmor E atrapalhar as atividades dele Eu fiz porra nenhuma para vocês Sai fora Eu posso te matar de novo Mas o grande livro de Grudges Aí lançou a brava Ele Continua Fale Vou pegar pelo sub de 4 meses Valeu pela porra Esse cara tem uma pila de nostalgia Que é igual aquele vento forte Que a gente carrega para o bar Não sei porque eu não bebo Mas vou confiar na sua palavra É aquela criaturinha ali? Que isso? Que isso? Vamos ai Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É a minha que eu vou morrer de frio Essa conversa aí É isso que eu me surpreende com a sua doura dova. Eu ouvi rúmeros. Talvez você seja digno de meu norak neergold. Isso foi um gravo para mais ruins. Na sua boca, eles chamam de a cor dova. Para a porta, é o Bromlox Stronmar. Seque-lo, Jargoz Wallan, e você vai ter a batalha que você deseja. Cara, me humilhou e meteu o pedido. Ia parecia saber que estávamos chegando. Você está certo. Eu estava provavelmente assistindo nossos movimentos durante todo o tempo. Era fulgoso pensar que pudemos apenas nos esquivar como um beijo wild. Parece que o dragão quer que a gente possa procurá-lo com o Tooth de Worm. Estou começando a ver porquê Lurias está envolvido neste dragão. Estou seguro que ele pode explicar melhor do que eu posso. Mas para agora, devemos voltar ao Bannern Mare, e deixá-lo saber o que transpirou. Não estou nem fudendo. Nem fudendo cara, que timing velho. Puta que pariu. Não vou usar esse pergaminho, mas eu vou usar agora. Só dar a cara aí. Só dar a cara aí. Dá um fireball na boca. A cara vai atacar a cidade mais fudida do mundo. O bravo é de levo. Vem na boca. 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 Em Há. Lexus! Lá! Outra magia agora sim agora sim quando toca essa música eu cometo atrocidades quando toca essa música eu cometo atrocidades essa música nunca vai deixar de ser boa acertei 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 toca pro shock um touch cadê 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 o 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 Qual é o próximo passo? o 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 Não sei que estratégia não quer fechar o portão o e agora qual o próximo passo é eu gente o 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